E aí E aí Ah... Relaxa Tem brasileiro aqui? Ui, português? Então posso pular o que quero, hein? Olha que coisa mexida, cheia de graça, minha ameaça, minha ameaça, do seu abraço, o caminho do mar. Moçada, eu tô do dorado, eu sou de Ipanema, o seu avançado, eu acho que o poema, é a coisa mais linda que já me passava. Ah, porque tô tão triste, ah, porque tô no sozinho, ah, a beleza que existe, A beleza que não é sorrida E também não é só sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo deu seu índio sempre de graça Fica mais linda por causa do amor 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 Obrigado Fica mais linda Ficou Fica mais linda por causa do amor 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 O que é isso? 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 O que é isso?